Música Cristo vem me buscar O céu me levará O obeio prometido Proverá Por glória, aleluia Glória, amada, vem Jesus Sou liberto pelo sangue De Jesus E o alcançou a dor Sua glória esplendou Sou liberto pelo poder do Senhor E manda-me testar Vigiar e sempre orar Para o nome da propriedade Resultar Ele manda-me testar Vigiar e sempre orar Para o nome da propriedade Resultar Agora, aleluia Para o nome de Jesus Sou liberto pelo sangue de Jesus Eu, o Consolador Sua glória Que alegria 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 Esclenhou Sou liberto Pelo poder Do Senhor Glória e aleluia Vai fechar Glória e aleluia Para dar Palavra em Jesus Sou liberto Pelo sangue De Jesus Eu o O seu amor Sua glória Esclenhou Sou liberto Pelo poder Do Senhor Sou liberto Pelo poder Do Senhor